Meus amigos, eu quero hoje deixar um vídeo para vocês um pouco diferente, não é música. Tem uns amigos que tem violão sem afinador, não tem um afinador digital ou eletrônico aqui. Então eu quero passar para vocês uma técnica para afinar o violão sem o afinador. Por exemplo, você está no lugar, se o afinador acabou a bateria, você não vai parar de tocar, porque não tem como afinar. Então eu vou dizer para vocês, é muito simples. O que acontece? Você vai esticar a corda sexta em uma certa quantidade. Você vai bater e ver que ela está mais ou menos em uma certa tonalidade. Entendeu? Aí o que acontece? Parte dela. Aí você vai fazer isso aqui na quinta casa. Na quinta casa. Vamos trabalhar aqui na quinta casa. Você vai apertar a sexta corda e vai igualar a quinta ao som dela. Você vai bater a sexta e ouvir, concentrado. Bota o ouvido. Ó. Aí você vai apertando a quinta. Aperta lá. Aí vem e confere. Se não tiver igual, você vem até ficar assim, ó. Aí você vai bater as duas. Ó. E você vai sentir a mesma vibração, o mesmo tom. Fazendo esse procedimento, você vai descer para a quinta corda, vai apertar ela e vai segurar para ouvir bem, conferir com a quarta. Aí vai apertar a quarta, usar a sua tarraxa, apertar a quarta até se igualar ao som, ficar dessa forma. Aqui, afinou. Quando está assim. Tá? Tá igual ao som. Você percebe que é igual, ó. Feito esse procedimento, muito simples. Você vai agora, todo o tempo, na quinta casa. Você vai apertar a quarta corda e torcer a tarraxinha da terceira, que é a som. Você vai bater a quarta corda aqui, ó. Para o ouvido captar bem o som e igualar a terceira, ó. Deve ficar igualzinho. Eu não preciso desafinar o violão e afinar para vocês verem. Porque aqui, o que eu estou passando para vocês é o desenho como afinar. E o som vai igualar você usando o seu ouvido. Você vai, ó. Decorei o som aqui, ó. Igual aí. Aí você bate de volta, ó. Se ficou assim, tá beleza. Aí, a terceira corda tem uma diferença. Você vai apertar a terceira corda na quarta casa. É a única que sai da casa quinta. Ela é na quarta. Quarta casa. Aí você vai puxar a segunda, esticar a segunda, até ficar com esse mesmo som. Mesmo som. Bota assim para acostumar o ouvido. Aí desce, ó. Você percebe que é um som só. Bate junto, ó. Separado você ainda vai achar que não. Mas quando bate junto, ó. Entendeu? Aí você afinou a segunda corda. Aí aperta na quinta casa de novo. Só a terceira, que é na quarta casa. Voltou para a quinta. Mesma forma. Acostuma o ouvido com ela. Concentra. Aperta a tarraxinha da corda ali, de baixo, aguda. Que é a sexta corda embaixo. Até se igualar para fazer isso, ó. Aí você afinou o seu violão. Muito simples de afinar o violão. Você afinou. Claro que aqui você não vai ter um diapasão. Mas não tem problema. Você vai cantar tudo que é música. É importante você saber os tons. Todos os tons. Por isso. Porque às vezes você pega uma música aqui, ó. E fica muito baixo. Fica um tom muito baixo. Tipo, se eu fosse cantar essa música aqui, ó. Amigo, por favor, leva essa carta e entrega aquela engata e diga como estou. Aqui no dó tá bom. Mas, vamos dizer que eu pegasse essa música no lá maior. Que é abaixo do dó, o tom em B. Amigo, por favor, leva essa carta e entrega aquela engata e diga como estou. Tá bom. Mas, se fosse no sol. Que é dois tons e meia abaixo do dó. Amigo, por favor, leva essa carta e entrega aquela engata e diga como estou. Ainda dá. Aqui, é... Aí você vem pro Fá. Tá baixando cada vez mais. Amigo, por favor, leva essa carta e entrega aquela engata e diga como estou. Já exige um grave. E no Mi, mais baixo na unha. Amigo, por favor, leva essa carta e entrega aquela engata e diga como estou. E diga como estou. Ficando baixo pra minha voz. Aí já tá chegando pra voz do Zé Ramalho. Ali baixinha aqui do Zé Ramalho. Aqui, ó. Amigo, por favor, leva essa carta e entrega aquela engata e diga como estou. Já tem que ir com uma certa dificuldade. Aí aqui eu já ia oitava, chegar no Dó, abaixo. Eu saí do Dó, daqui, ó. Amigo. Agora já tô aqui, ó. Ah, amigo. Por favor, leva essa carta e entrega aquela engata e diga como estou. Então, vê como é que ficou o grave. Estou. Então, o que é que eu fiz? Eu passei por todos os tons. Mas como eu tenho um... A minha voz me permite, às vezes, fazer uma oitava inteira. Por causa da elasticidade, dependendo da música. Mas muita gente tem a voz no registro de três tom. Então, se você pegou no Dó, ficou muito baixo. O que você faz? Você aumenta pra Ré no tom. Aumenta pra Mi. Pode aumentar pra Fá. Pode aumentar pra Sol. Até chegar na sua tonalidade, ok? E pra você botar a voz na nota, é simples. Você faz isso, ó. Fecha o olho. Faz o acorde Dó. Aí você faz. Concentra a palavra que você vai cantar da música. Aí vai chamando. Caçando. Faz esse exercício, ó. E aqui você solta a palavra. Pode fazer esse exercício sem música, pra o ouvido aprender, ó. Beleza. Aí você muda pra O. E deixa vibrar a cabeça. Vibra como uma caixa de som. Porque quando ela vibra, você tá soltando o som da maneira correta. Se ela não vibrar, tá da maneira errada. Aí você vai pro Mi. E aí você vai pro Mi. Aí o Fá. Aí o Sol. Olha lá. E você faz isso em todos os tons. E o teu ouvido vai acostumar. Quando você soltar a voz, ela vai sair em cima do tom. Você vai fazer isso aqui, ó. O que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo? Não consigo entender. Talvez você esteja me aprontando. Eu aqui me acabando. De saudade de você. O que será que deu seu telefone? Se ligo pra você, você nem ligar. Dó, a voz, o tom. Gente, espero estar ajudando vocês. Você comenta. Você comenta. Se você tiver dúvida. Se tiver alguma coisa errada. Se você achar que ficou alguma coisa atropelando. Comenta que a gente vai arrumar. A intenção é passar pra vocês. A intenção é vocês tirar daqui algo que serve pra vocês. Ok? Um abraço a cada um de vocês. Agradeço a cada um de vocês pela atenção. Deixe suas digitais. Se inscreva no grupo do zap que está aí embaixo do vídeo. Valeu? Tchau.